O que adianta ver, ser tão gostosa assim, ela é da pá Tô de dar treinada, mexe com a minha mente, sabe que não dá em nada Jogo olhou pra gente, sincera safada Rapaz, mexe em frente, só quer saber da doitada Faz de o que se ela é malada, vem Toma safa, toma safa Toma safa, chora tá bonitima de mim Toma safa, toma safa, essa tua linda tabaca Toma safa, chora tá bonitima de mim Toma safa, chora tá bonitima de mim Toma safa, essa tua linda tabaca Toma safa, chora tá bonitima de mim 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 E aí